Começaram as matrículas dos convocados na primeira chamada do SISU, o sistema que seleciona candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior. As matrículas devem ser feitas hoje e nos dias 2 e 3 de fevereiro. Felipe, de 18 anos, fez sua matrícula no SISU nesta sexta-feira. O estudante conseguiu uma vaga para o curso de Ciências Contábeis na UNB, a Universidade de Brasília. Eu pretendo, assim que terminar o curso superior, prestar concurso, ver, claro, como é que funciona a área de contabilidade em relação ao mercado, mas principalmente para prestar concurso. Carlos tem 43 anos e trabalha como auxiliar contábil. Ele também conseguiu uma vaga na UNB através do sistema de seleção. Essa será a primeira graduação de Carlos, que resolveu se inscrever no Enem e no SISU para acompanhar os sobrinhos e não tinha pretensão de entrar na universidade já nesta primeira tentativa. Eu queria fazer, mas não com a pretensão, não tinha um objetivo específico de passar, de conseguir notas boas, mas graças a Deus eu consegui. E aí daí me falaram, ah, então o senhor, uma das minhas sobrinhas, então o senhor vai conseguir fácil passar no SISU? Eu falei, será que vai? Ah, notas foram muito boas e tudo mais. Aí eu falei, então vou tentar. Aí me inscrevi no SISU e consegui, fiquei em segunda posição na categoria que eu escolhi. As convocações das listas de espera começam no dia 11 de fevereiro e são realizadas pelas próprias instituições de ensino superior. Lembrando que quem não comparecer à instituição selecionada perde a vaga. As matrículas vão até o próximo dia 3, terça-feira. Mais informações na internet no site do SISU.